O quilômetro construído do BRT, que é esse que a gente está vendo, em torno de 4 milhões de dólares. Preste atenção, estou falando em dólar. Vamos colocar o dólar aí a 5 reais. Resumindo, o quilômetro construído do BRT daria hoje 20 milhões de reais cada quilômetro. O VLT, que é o que saiu, que eram os trilhos, 12 milhões de dólares, em torno de 60 milhões de reais o quilômetro construído. Lembremos, é o quilômetro construído. Então, BRT, 20 milhões a cada quilômetro. VLT, que é o que saiu, que era o trem, que está tudo parado ali, 280 vagões. Nós vamos contar a notícia daqui a pouco sobre esses vagões. Então, 60 milhões de reais o quilômetro. E só para ter uma base, o metrô, em torno de 200 milhões de reais o quilômetro construído. Para vocês verem como é caro. Ah, fulano falou, ó, o BRT está acabando. Não, o canal de obra mostrou hoje, 22 de agosto de 2023, que não está acabando, não. Está desse jeito, assim, assado. Acabou o mistério das obras na capital e no entorno da capital de Mato Grosso, em Cuiabá. Tanto obras do estado de Mato Grosso, quanto obras da prefeitura. Aqui no canal você tem atualização praticamente semanal. Quando não, diária, né, das obras que acontecem aqui, principalmente na capital Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos à Avenida da FEB, na cidade de Vajagrante. É a cidade vizinha, Cuiabá. O BRT substitui o VLT, que é o Veículo Leve Sob Trilhos, que era para estar pronto na época da Copa de 2014. Teve muita corrupção, né, teve superfaturamento. Infelizmente, a obra não vingou. Essa obra estava enrolada há muito tempo, há mais de 10 anos. E o governo do atual governador Mauro Mendes resolveu o problema. Trocou modal pelo BRT. É claro, antes disso foi feito um estudo. Olha aí o velho da van à esquerda aí. Aí está atrás dele. Sejam todos bem-vindos à Avenida da FEB, obras do BRT, tocada pelo consórcio BRT. Construtor. Movimentação. Total. Um trabalho muito milindroso, né, amigos e amigas do canal. Porque é um trabalho num local apertado, né. Tá aí. O Noé, com a sua moto niveladora, num trabalho só pra quem tem realmente o dom, amigos e amigas do canal. É um serviço enrascado. Agora há pouco estava sendo feita aqui uma escarificação. A escarificação é feita pelas unhas aí, ó. Da traseira da moto niveladora. Pessoal que é acostumado com equipamento, com obra, fala, né, ele fica falando coisa, né. Que a gente vê todo dia. Mas o nosso público não vê. Eu já já vejo os comentários do amigo e da amiga do canal. As obras avançam. Já estão ali na frente da cabeceira da ponte. Da cabeceira do aeroporto Marechal Rondon. Nós não podemos ir. Hoje nós estamos numa área totalmente restrita. Vocês estão vendo aí. Então a gente tá mostrando o que aconteceu. Como andou esses dias. Tem que atentar nas imagens do vídeo anterior. E por incrível que pareça, nós tivemos aqui, por último, no dia 12. Não. Dia 10 de agosto. Hoje já são 22. Então já temos aí 12 dias. Ia caminhando pra duas semanas, né. Foi naquela semana que começou os trabalhos lá de Cuiabá, né. Houve aí um equívoco da minha parte. É claro que a chegada do BRT em Cuiabá foi aquele momento, né. O momento que se fez a limpeza. Olha, a escarificação é aí embaixo, ó. Esse rasgado aí. Vocês estão vendo a mulher falar aí, né. Zona restrita. Nós vamos mostrar até onde der. Porque aí o próprio software, ele já segura o drone e não deixa, né. Ele ia mais do que deve. Tá aí. Não vai mais. Como aquele dia que estava tendo a imprimação. Eu estava falando da última vez que nós estivemos aqui. Foi no dia 10, né. E teve o dia que nós estivemos, nós falamos da chegada do BRT em Cuiabá. Realmente. O equipamento desceu em Cuiabá. Foi feita a limpeza. Ali vai ser um pátio. E eu disse, né. Que ia começar a escavar. E dava tudo a entender, né. Mas não. Era a limpeza do pátio. Está esperando o projeto. Foram informações que nós tivemos aqui. Então, nessa semana que vem. Provavelmente, inclusive, essa semana pode voltar. Aos começos dos trabalhos do lado de Cuiabá. O importante é que o equipamento já desceu lá. Já tem um acampamento. Mandar um abraço à equipe toda da Domani. Da Jeep, né. Pessoal da Jeep. Aqueles carrinhos Jeep. Ainda tem aquela outra marca do chifre de carneiro. Que é a Dodge Ram, né. Tudo junto, misturado aqui na Domani. Tudo de bom. Vamos dar uma olhadinha para baixo. Para o lado de Cuiabá. Quero mandar um abraço à equipe aqui do consórcio BRT. Não vou falar nem quem é quem. Só vou mandar os nomes. Um abraço ao Arcelino. O Gilson Canal. O topógrafo da obra, o Rabelo. Um abraço ao Rabelo. Rabelo, o pessoal já conhece. Teve na obra da Ponto do Atalaia. Peitou lá no Sucuri. Lá no Lago do Sucuri. Na abertura, né. Das obras de acesso à Ponto do Atalaia. Um abraço ao Rabelo e sua equipe. Agora aqui no consórcio construtor. Vocês seguem descendo de cabeça abaixo. Em destino a Cuiabá. Sejam todos bem-vindos. A Avenida da FEB. Na cidade de Vajagrande. É a cidade vizinha a Cuiabá. O BRT substitui o VLT. Que é o Veículo Leve Sob Trilhos. Que era para estar pronto na época da Copa de 2014. Teve muita corrupção. Teve superfaturamento. Infelizmente, a obra não vingou. Essa obra estava enrolada. Há muito tempo. Há mais de 10 anos. E o governo do atual governador Mauro Mendes. Resolveu o problema. Trocou o modal. Pelo BRT. É claro, antes disso foi feito um estudo. Olha aí o velho da van à esquerda. A estátua dele. Isso é que é gostar dos Estados Unidos, hein. Então, nós estávamos falando do estudo que foi feito. O VLT não dava viabilidade econômica. Ia ficar inviável. Mesmo com esse tanto de trem que vocês viram aí no vídeo lá atrás. E optou pelo BRT. E a obra está aí. E o canal de obra está mostrando. Nada é feito ser um estudo prévio, amigos e amigas do canal. Agora temos apaixonado, né. Por cada obra, aquele negócio todo. Olha aí o concreto. E nós não estávamos sabendo. Está vendo como que é bom a gente ter o drone nessa live? Vamos baixar aí. Vamos baixar e vamos mostrar. Um pouquinho de concretagem. Nessa parte da avenida da Feb. Só para concluir, eu vou passar aqui valores para que os amigos e amigas do canal tenham noção de valores por quilômetro construído do BRT e do VLT, tá. Vamos um pouquinho à frente. Eu giro a aeronave. Vamos aproveitar. Vamos acelerar. Vamos acelerar até aqui no viaduto. Isabel Campos, professora, só para marcar presença, vocês estão vendo aí, um bocado de concreto novo aí à direita, hein, embaixo. Só para dar uma volta aqui, para não esquecer, né. Está aí, voando no meio de lado. PMZ, parabéns PMZ, Pemasa. E aí a gente gira e volta. Agradecendo a todos vocês e todo o Brasil, a audiência, os comentários, críticas, elogios, se tiver algum que é difícil. Mas a gente está aqui é para mostrar a obra. Mesmo que a gente não entenda, a gente mostra. Ah, fulano falou, ó, o BRT está acabando. Não, o canal de obra mostrou hoje, 22 de agosto de 2023, que não está acabando, não. Está desse jeito, assim, assado. Acabou o mistério das obras na capital e no entorno da capital de Mato Grosso, em Cuiabá. Tanto obras do estado de Mato Grosso, quanto obras da prefeitura. Aqui no canal você tem atualização praticamente semanal, quando não diária, né, das obras que acontecem aqui, principalmente na capital mato-grossense. Está aí. Vamos acompanhar, não está descarregando ainda. Está se posicionando aí a bitoneira, é claro, da Concremax, campeã em concreto em Mato Grosso, campeã em concreto nas obras mais importantes do estado. Foi só chegar perto, ele saiu correndo. Pois é, os valores por quilômetro, né, construído, eu vou passar agora para o amigo e amiga do canal. Esse aí já está fazendo aquela mistura final, né, já vai se encostar ali, já deve ter passado pelo laboratório. E eu vou falar logo esses valores, senão eu me esqueço. Vai ir lá nos comentários. O quilômetro construído do BRT, que é esse que a gente está vendo, em torno de 4 milhões de dólares. Preste atenção, estou falando em dólar. Vamos colocar o dólar aí a 5 reais. Resumindo, o quilômetro construído do BRT daria hoje 20 milhões de reais, cada quilômetro. O VLT, que é o que saiu, que eram os trilhos, 12 milhões de dólares, em torno de 60 milhões de reais o quilômetro construído. Lembremos, é o quilômetro construído. Então, BRT 20 milhões a cada quilômetro. VLT, que é o que saiu, que era o trem, que está tudo parado ali, 280 vagões. Nós vamos contar a notícia daqui a pouco sobre esses vagões. Então, 60 milhões de reais o quilômetro. E só para ter uma base, o metrô, em torno de 200 milhões de reais o quilômetro construído, para vocês verem como é caro o metrô. Então, o BRT é o mais em conta, é claro, é o menos moderno, mas resolve o problema de trânsito. A equipe do consórcio construtou o BRT, todo mundo com as suas calças, esse equipamento branco aí é descartável. O pessoal veste, não tem problema de ter contato com o cimento, que esse cimento é um cimento trabalhado, constituído para a secagem rápida e aqueles produtos que ajudam a resistência e a durabilidade. Então, não é qualquer um cimento, não é não? Quem conhece um pouquinho mais aí, puder dizer sobre esse cimento, esse concreto que é usado, a gente agradece. Vamos dar uma olhada aqui, no pessoal do laboratório, está fazendo a retirada da amostra. Olha, vou falar para vocês, aqui não, mas já teve obra aí que você presenciou junto conosco, ao vivo, o caminhão indo embora e o cimento também indo, o concreto. Por quê? Não foi aprovado, não foi aprovado pelo pessoal do laboratório. Eu não vou falar que obra que é, que eu não vou queimar, mas vocês assistiram aqui, o caminhão foi embora. Está aí, passando um produto aí, né, na onde desce o concreto. Todos os detalhes aqui no canal de obras, Mato Grosso no ar, com Nelly Oliveira. Seja muito bem-vindo, eu já vou ver se eu... Olha, eu nem sei se está no ar, eu não olhei ainda se está ao vivo, porque aqui é um emaranhado de fios, vocês conhecem, não sabia essa do produto que está sendo aplicado ali, vocês estão vendo, novamente, com spray ali, ó, na rampa de descida do concreto. Vamos ver o que vai acontecer agora. Está aí a equipe da Concremax. O pessoal do laboratório deve chegar rapidamente, né? Vamos ver se vai sair alguma coisa. Não, né? Vamos mostrar para cá. O importante é a atualização da obra. Sempre eu estou dizendo isso. Você está no canal de obras, Mato Grosso no ar, você de todo o Brasil, de todo mundo que nos acompanha. Essa é uma obra importante, né, para melhorar o trânsito entre Cuiabá e Vaja Grande, que são cidades irmãs, cidades vizinhas. O BRT vai sair lá do Terminal Marge, né, vai passar aí perto do shopping de Vaja Grande, perto do aeroporto, e vai descer a Avenida da Febre, cruzando toda a Avenida da Prainha, até lá no CPA, passando pelo Centro Político Administrativo. E, é claro, outra rota, né, indo para o Cuxipó, ali do Centro Cuiabá. Olha, vejam aí, amigos e amigas do canal, um bom bocado dessa obra do BRT. O canal de obras tem o apoio da JB Galpões Imobiliária, especializadas em negócios imobiliários. É com a JB Galpões. Forte abraço a Jânio Barbosa e os seus colaboradores. Cadê o velho da van com a estátua, né? Olha aí. Rapaz, será que essa estátua é normal, hein? Vamos dar uma olhada nela aí. Aí, batendo a estátua do velho da van, vai arrumar a confusão danada. E ela está virada para quem desce, né? É para quem chega a Cuiabá, vindo do aeroporto. Vambora, né? Deixa o velho da van. Olha a JB Galpões, é especializada em galpões, filos, armazéns, terrenos industriais, terrenos comerciais e logísticos. É só falar com o Jânio Barbosa, da JB Galpões Imobiliária. Todas as informações durante o vídeo gravado. Não dá para eu passar essa informação. Você vai ver aí na descrição do vídeo. Tá bom? O contato da JB Galpões, a Casa e Loja de São Paulo. Mais de 10 mil itens de utensílios para casas, residências, hotéis, pousadas, tudo que você precisar é com a Casa e Loja de São Paulo. Forte abraço ao amigo Domingos, aí no Itaim Bibi, nessa região querida de São Paulo, do comércio paulista. Tradicional região, né? Mais de 30 anos de história. A Casa e Loja de São Paulo. Nosso muito obrigado. Pessoal, vamos prestigiar a Casa e Loja quando for a São Paulo, hein? Pessoal dos hotéis aqui, o pessoal do Nortão, aqui de Cuiabá. ou você que tem sua casa, que quer comprar. Eu sempre estou falando, né, Domingos, eu pensei que era só o de cílio, aquele negócio de guardar objeto, lá tem freezer, tem cooler, tem churrasqueira, tudo que você pensar para casa, hotel. Para closet, cabide, tudo açucareiro, saleiro, tudo que vocês pensarem para casa, hotéis, pousadas, é com a Casa e Loja de São Paulo. Obrigado ao Domingos, obrigado a esse povo querido que tem mantido o drone no ar. Bloqueado, bloqueado, não vai mais. Valeu. Casa e Loja de São Paulo, Via Certa, cursos profissionalizantes, um abraço ao Gilo Shimada, esteve aqui ontem conosco. Valeu, Gilo, conosco que eu digo aqui em Cuiabá, né? Foi a Chapada, passeou, curtiu muito, Poconé, valeu, Gilo. Obrigado pela visita a Cuiabá, não tivemos como nos encontrar, mas é sempre bem-vindo a capital mato-grossense, né? A J... J... A Via Certa com os profissionalizantes. Eu estou doido para falar da JVR Mineradora, né? Um abraço, Jânio, ao João Roberto e todos os seus colaboradores aí na JVR Mineradora. De frente para a Avenida Contorno Leste, de frente para o asfalto, está de parabéns aí, João Roberto. Areia fina, areia grossa, aterro cascalho, rabo de bica, é com a JVR Mineradora. E o Jânio deve ter alguns, eu acho, eu não sei, não tenho falado com o João Roberto, né? Mas o João Roberto deve ter aí 67 hectares, se não vendeu ainda, de frente para a Avenida Contorno Leste. Você vai entrar em contato, primeiro, você vai olhar aí na decisão do vídeo. No vídeo gravado depois, eu trago o banner com o telefone. Mas você que tem interesse, todo o Brasil, empresário, quer investir numa avenida que tem tudo e já está asfaltada, corta toda a Cuiabá desde lá, que é a Avenida Contorno Leste que eu estou falando, desde lá do Distrito Industrial até MT 251, já pegando a Contorno Norte, você vai falar no telefone que você vai ver na descrição do vídeo. Não é como você não tem o telefone. Dê uma olhadinha rápida aí, você é empresário de todo o Brasil. São 67 hectares em duas áreas, dos dois lados da Avenida Contorno Leste, já com asfalto, e a gente vai voltar lá novamente para fazer o voo. Nós estamos finalizando mais uma vez uma transmissão do BRT aqui de VG, agradecendo a TP Tomografia do amigo Osmar Gomes, um forte abraço, a TP Tomografia, locação de obras, terraplanagem e projetos. Olha, a TP Tomografia do amigo Osmar Gomes está nessa grande obra de 17,3 km lá na Contorno Leste. Parabéns pelo trabalho, pela essa obra espetacular. É claro que a base, o começo de tudo é com a topografia e atrás de tudo está a TP Tomografia do amigo Osmar Gomes. Parabéns, Osmar Gomes e Osmar Amaral do canal aqui do YouTube. Acompanhe lá, viu? O Osmar Amaral tem imagens diferenciadas da obra com drone, com drone, da Contorno Leste. Valeu, pessoal. Obrigado. Cadê o drone? Está na mão. Valeu aos apoiadores do canal nosso. Muito obrigado. Valeu, gente. Está aí. Com a imagem da Cat a gente termina mais essa live. Sempre lembrando, amiga do canal, a live é para atualizar, tá? É visualmente mesmo. É melhor do que nada, né, amigos e amigas? Valeu, gente. De frente para o Auto Shopping Fórmula a gente termina mais uma live. Valeu, obrigado. Até mais.